Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Inácio e vim conversar hoje com vocês sobre este livro aqui, o Direto ao Ponto Exame OAB. Nesta obra, pensada por mim, pelo professor Lucas Pavioni e pela professora Flávia Andrade, nós buscamos analisar aquela semana que antecede o exame de ordem. Sabe quando o nervosismo se mescla a uma série de sentimentos positivos ou negativos e uma pressão enorme por obter o conhecimento? Pois bem, pensando nessa necessária eficiência da última semana e na pressão que ela envolve, nós concebemos este livro. Um livro direto, objetivo, sintético e, acima de tudo, construído através de um diálogo, como se você conversasse com o escritor. Estabelecemos regras, limitações de caracteres, formas utilizadas nas redes sociais para a construção dos parágrafos, das frases, enfim. Nós trouxemos elementos do diálogo coloquial, da conversa do dia a dia e das redes sociais para aqui para dentro, para o Direto ao Ponto Exame de Ordem. Tudo isso pensando em você. E é com você e para você que é este recado. Se você busca aquela conversa de último momento, aquela dica certeira para a semana da prova, este é o livro Direto ao Ponto Exame OAB. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê por aí.